Olá, o meu nome é Vasco Marques e desafio-vos a estar presentes no 2º Encontro Nacional de Formadores, dia 18 de Novembro, em Vila do Conde. Este evento é organizado pelo portal Formate, vão ver vários eventos durante todo o dia. A mim cabe-me dinamizar o evento sobre marketing pessoal nas redes sociais, portanto vou-vos falar com dicas interessantes e práticas do que é que podem fazer nas redes sociais para terem mais influência nas vossas redes de contactos e conseguirem promover e ter mais notoriedade a vossa imagem e, por conseguinte, melhores negócios. Vão ver também surpresas muito interessantes, portanto estejam atentos, inscrevam-se no portal Formate.com e apareçam. Obrigado!